Olha o Eduardo, vai saindo para o jogo o Atlético, está desarrumada a defesa do Vasco, o Walter já viu que tem companheiro solto lá na esquerda, bola para ele, um chute para o gol do Atlético, gol, gol e talou. Para fechar a conta e para aumentar a festa no final do jogo aqui na Arena da Baixada, o Vasco foi para frente, se soltou, procurou.